Hoje a benção pro Jô, hoje é a minha oportunidade de conseguir falar com ele de verdade, de ele me dar um abraço, de ele trocar uma ideia comigo, é a minha oportunidade. Olha Jô Suado, eu vou fazer o seguinte, tchaca, rainha das festas, aqui nas As Deliciosas As Esganadas, eu vou falar pro Jô lá dentro que você está aqui e quer falar com ele, mais que isso, que é a benção do Jô. Eu quero a benção do Jô, eu quero conhecer, eu quero...